Música Superior Tribunal de Justiça assina termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo na área de inovação e inteligência artificial. Por meio do acordo, o STJ vai disponibilizar para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tecnologias e suporte para o uso do sistema de inteligência artificial Atos, que já foi implementado na Corte Superior. O objetivo é aprimorar os fluxos de ações judiciais. Houve um avanço muito grande na área tecnológica. E agora estamos celebrando mais um convênio, otimizando os tribunais, oferecendo as nossas ferramentas eletrônicas e trocando experiência no sentido de uma justiça equipada eletronicamente, moderna, eficiente. O termo de cooperação técnica foi assinado em cerimônia realizada na presidência do STJ. Agora, mais um Estado conta com o apoio do Tribunal da Cidadania para garantir, por meio de inovações e ferramentas tecnológicas, avanços na prestação jurisdicional de acordo com as necessidades específicas de cada comarca. Nós temos absoluta certeza da importância da assinatura desse termo de cooperação técnica em razão da consciência de que nós temos das nossas necessidades no Tribunal de Justiça do Estado de Espírito Santo. Com a promoção de políticas de modernização e aperfeiçoamento, o STJ, em parceria com os tribunais estaduais, tem trabalhado para garantir à população o acesso à justiça de forma célere e eficiente, como prevê a Constituição Federal. São convênios como esse que facilitam a eficiência da prestação jurisdicional. A eficiência é um princípio hoje constitucional, é dever do Poder Judiciário zelar pela eficiência do processo, e o processo digital, as ferramentas digitais, são instrumentos fundamentais para que se alcance a eficiência. Legenda Adriana Zanotto